A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas não fique triste. Também tenho o seu Joaquim. É. Tenho o meu avô. E também tenho você. Alexandra! Alexandra! Tem visitas. Adivinha quem é? Ai, deve ser a Yara. E não veio sozinha, veio com o primo. Eu vou ter que ir com eles. Se quiser, pode ficar aqui. Não, eu vou com você. Não quero que pense que estou com medo. Vamos. Não te falei que veio com o Daniel? Então vamos. Ai, o que é isso? Nós temos que convencer a Alexandra a vir com a gente, Emiliano. E deixar esse pivete aqui. Ela não vai querer, Yara. Vai querer sim. Oi. Oi. Daniel. Viemos te convidar. Bom, convidar vocês. Pra onde? Pra onde quiserem. Eu prefiro ir ao cinema. Mas se vocês quiserem outra coisa... Daniel. Não, não quero ir a lugar nenhum. Então te levamos pra casa. Se Daniel não for, eu também não vou. Hum? Então tá. A gente fica brincando aqui com vocês. Bom, vamos pro seu quarto. Vem, Emiliano. Vem, Daniel. Vem, Daniel. Vem, Daniel. Vem, Daniel. Fernanda, vem aqui. O que foi, Sofia? Eu já estou sabendo. A Alexandra me contou. O quê? Que o seu marido vai voltar pra casa. Não, Sofia. Isso fui eu que inventei pra que a Alexandra não se decepcionasse com o pai. Mas por quê? A menina escutou ele chamar alguém de meu amor. Você entende? E tive que dizer que falava comigo. Não quero que ela sofra, Sofia. Fernanda, não será pior ela ter esperanças para depois descobrir que não é verdade? Eu não sei o que é pior. Eu só sei é que gostaria que esse pesadelo acabasse logo. Alexandra está com os amigos. Eu vou para o meu quarto. Quando os meninos forem embora, me avise para me despedir, tá bom? De repente, a terra se abriu. E a princesa, surpresa, viu embaixo de seus pés uma cozinha enorme, cheia de pequenos homenzinhos cozinheiros que trabalhavam rapidamente naquele lugar. Ai, Alexandra. Já encheu com a sua história. Mas eu não estou cheia. Continue, Alexandra. Muitas cidades. Não, não, não. É melhor contar para mim depois. Por quê? Se eu já falei que estou gostando. Mas Alexandra já se cansou. Alexandra, por que não manda a Sofia trazer alguma coisa para a gente comer? Deixa, Emiliano. Você não vai ficar brigando com um órfão, vai? Porque se sua mãe morreu, você é um órfão. 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 Larga ele. Larga ele. O que foi? Olha, Fernanda. Olha como ele bateu no Emiliano. Órfão. Por que fala assim? Por que não tem mãe? Por isso se comporta como um animalzinho. Bateu nele por isso? Foi. Não aguentou que disséssemos a verdade. Você não tem vergonha? Daniel não tem mãe, mas isso não é o motivo para ele se envergonhar. Levanta o rosto, Daniel. Ser órfão não é nenhum crime. Ao contrário, deve se sentir satisfeito porque é um bom menino. Apesar de não ter mãe para lhe dar educação. Está defendendo ele? Estou. Defendo porque sou mãe. E me dói muito ver machucá-lo numa coisa tão dolorosa. Venha, filho. Venha, filho. Hipócrita. Eu vou levar Daniel para o avô. Fale com o Iário e o Emiliano para pedir para o motorista vir buscá-los. Quando voltar, não quero encontrá-los mais aqui. O que foi? Sua mãe brigou porque Daniel estava batendo no Emiliano. O que você fez? Porque eu sempre tenho a culpa. Daniel bateu nele porque Emiliano se defendeu. De quê? Do Daniel. Eu não falei que você era uma metida. É que Alexandre... Calado! Emiliano bateu nele. Mas como ele é mais forte, venceu. Minha mãe mandou você ligar para casa para virem buscar vocês. Agora ela também vai nos expulsar? Vamos, Emiliano. E tomara que alguém nos roube na rua para ela ver só uma coisa. Alexandre, eu quero te dizer aqui. Anda logo! Calma.